Agora a gente vai entrar, fazer um comentário sobre alguns casos que têm acontecido de domínio público, que vocês possam falar, e depois a gente vai entrar, analisar as informações que nós temos. A gente não está traçando aqui nenhum tipo de diagnóstico, a gente não está aqui fazendo acusação a ninguém, a gente não está aqui dando veredito a ninguém, a gente vai fazer sempre a análise em cima daquelas informações que nos foi passada pela imprensa, tá bom? Mas antes a gente vai pedir para que a doutora Linha comente sobre algum caso de domínio público que ela tenha participado ou conheça, em que envolveu agressão de criança. Você teria algum para dividir conosco, doutora Linha? Tem, tem um caso que eu acho muito interessante, até porque esse caso ainda está sendo julgado, né? Que é o caso do Francisco das Chagas Brito, né? O Christian conhece muito bem também o caso dos meninos emasculados, né? Então esse caso eu acho ele interessante porque ele é muito rico em diversas situações, né? Começou lá no Pará, tem a suposição, tem alguns casos até nem confirmados, que tenha começado lá no Pará, ligado a uma certa seita, né? Depois ele veio para o Maranhão, eu sou maranhense, então como eu sou maranhense acompanhei muito esse caso, inclusive conheci o pessoal lá, tanto da defesa quanto da acusação, porque aquilo virou um teatro, que quando tem um caso muito importante, a gente tem que entender isso, né? Vira até todo mundo volta o olhar para aquilo ali, né? Então teve grupo de defesa, grupo de acusação, não é aquela coisa um promotor, um advogado de defesa, é uma coisa mais, né? Começa a ser muito, chama muita atenção, né? Esse caso eu acho interessante porque o comportamento do próprio criminoso tem umas coisas muito interessantes. Quando a gente fala do simbólico, né? Quando a gente fala de interpretar as ações, entender cada ação, né? Esse caso é muito rico. Por exemplo, junto aos meus alunos, aqueles que eu tenho contato mais direto, os estudantes de direito da UEPB, que devem estar por aí, que eu ia dar aula e eu disse, vocês vão ser obrigadas a assistir a live, né? Mais ou menos isso para que eu não tenha outro horário, né? Tinha aula. Então eu costumo colocar para os meus alunos, né? Eu faço uma pergunta, eu digo, olha, o Francisco das Chagas Brito, ele, por exemplo, cortava até a segunda falange do dedo aqui, né? Aí eu pergunto, por que ele não cortava o dedo todo? Vamos pensar sobre isso? Primeiro, por que cortar o dedo? Aí o pessoal pega, né? Ah, pode representar uma questão fálica, realmente, né? Porque ele tinha questão sexual também, né? Então podia representar a questão fálica. Tá, mas por que só ter a segunda falange? Por que ele não cortava o dedo todo? Né? Aí o pessoal pensa, pensa, pensa. Vamos pensar, vamos pensar mais um pouquinho, né? E aí a gente consegue ver o seguinte, é uma representação fálica, né? De um pênis, né? E o fato de cortar só até aqui, tá falando o quê? De um pênis menor, né? Pênis de criança, né? Onde ele tinha lá as questões fantasiosas dele relacionadas a isso, tá? Então isso pode ser um simbolismo, uma representação de um pênis menor, por isso ele não corta o dedo todo, né? Na fantasia dele, o dedo inteiro podia representar um pênis completo, né? Um pênis de criança sendo menor, então ele cortava até a segunda falange, né? Então tem determinadas ações que eles fazem na cena do crime que dá um trabalhinho pra você conseguir interpretar, pra você conseguir entender, mas a gente tem que entender que essas mentes criminosas lidam lá com essas fantasias, tá? As coisas representam coisas, né? As coisas não são diretas, elas podem ser simbólicas. E aí você tem que interpretar isso, né? Além de ver a questão física das ações, né? Número de injúria, local de injúria, você tem que se perguntar por que esse comportamento? Por que essa especificidade, né? E a gente tem que pensar como pensa o criminoso, como a gente diz, né? É como se a gente tentasse entrar na mente desses caras, né? Nessas mentes, diversas mentes criminosas. Porque eu sempre digo, não é mente criminosa, são mentes criminosas. Porque vai ser bem diferente, cada um vai ter sua fantasia específica, da maneira que ele organiza lá na sua cabeça, né? Então, esse caso é muito interessante, Francisco da Chagas Brito, caso dos meninos emasculados, já vai aí em vinte e tantos, tem vinte e tantos, né? Casos comprovados, né? De início ele relatou todos, depois ele negou, né? Ultimamente ele tava negando, mas ele já tinha feito as confissões, já tinha encontrado, inclusive, né? Provas por causa das confissões que ele fez, ainda tem caso em julgamento, se eu não me engano são vinte, não me lembro agora de cabeça, tipo vinte e quatro, vinte e três, vinte e seis, e já tá aí no vinte, vinte e um, vinte, ou seja, ainda tá acontecendo audiências pra resolver esse caso. Então, pra quem quer estudar essa parte, o grau de violência em que ele vai aumentando, 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 que a gente sempre fala sobre isso também, né? Tem um grau de violência, se no início o indivíduo não corta, não mutila, depois ele começa a pensar em mutilar, depois ele vai mutilar, porque cada violência dessa aumenta até o prazer sexual dele, porque tem indivíduos que fizeram a conexão entre violência fatal e prazer sexual, como a gente sabe, né? Então, esse caso é um caso que eu acho, assim, bem rico, né? Para o estudo, até pra você ver a questão dos fatores criminológicos, né? Fatores externos, fatores internos, né? Que levam o indivíduo, né? Tanto sociais, quanto psíquicos, quanto, né? Até o momento da própria cena do crime, né? Que é quando ele tem aqueles comportamentos bizarros, aqueles comportamentos simbólicos. Por exemplo, ele sentava as crianças, né? Encostada em uma árvore específica, que é, se eu não me engano, era aquela árvore da cânfora, né? Então, ele só sentava as crianças apoiadas naquela árvore. Então, tem um monte de coisa interessante. E aí, inclusive, o pessoal que não é da psicologia, era até bom dar uma averiguada nos detalhes desse caso pra dizer, poxa, que interessante, né? Alguém, por exemplo, o profissional de psicologia pode me ajudar a entender isso aqui. Porque, muitas vezes, o cara que é operador do direito, ele vai ver aquilo ali. Por que o cara fez isso? Por que o cara ajuda dessa maneira? Por que ele fez isso com o corpo da vítima, né? Então, o pessoal da psicologia, claro, a gente é treinado, né? Pra gente entender, ou tentar entender, ou tentar chegar o mais próximo possível desse simbolismo, dessas fantasias, né? Então, é um caso muito interessante. Eu recomendo que se olhe de forma mais específica. Além de outros, como Marcelo Costa de Andrade, vampiro de Neterói também, né? Mas o caso dos meninos emasculados, eu acho muito interessante pra um estudo. Obrigado, Aline. Tô, Cristian, você teria algum caso seu pra comentar aqui? Não, com certeza. A doutora Aline trouxe esse caso, que é um caso emblemático. Eu estive nesse caso. Eu avaliei o Francisco da Chagas em 2004, na cidade de São Luís, no Maranhão, no belo estado do Maranhão, que é o estado da doutora Aline. É um caso muito triste. Um caso muito triste. Eu fiquei, eu e outros profissionais de São Paulo, fomos colaborar. A polícia maranhense fez um trabalho excepcional. Eu acho que a participação de outros profissionais foi pra ajudar no entendimento, na compreensão desses aspectos psicoemocionais do caso. Eu tive a possibilidade de entrevistá-lo na delegacia que ele estava preso. E exatamente esses quesitos simbólicos, o modus operandi, a forma que ele agia, que ele escolhia as vítimas, se ventilou até 41 vítimas. Mas, como a doutora Aline falou, ainda muita coisa em julgamento, muita coisa a ser esclarecida. Há relatos que ele começou a matar no Pará, na área de Altamira, na época do Garimpo. Depois ele seguiu, continuou matando garotos da comunidade. Eram meninos do sexo masculino que ele matava. Crianças da comunidade que tinham confiança nele. Ele tinha a zona de conforto. Todos os criminosos em série têm uma zona de conforto. O Chagas tinha uma comorbidade, como a doutora Aline também falou, a questão do prazer sexual, muitas vezes associada. Então, ele era um parafílico, um indivíduo com características do sadismo. As cenas bárbaras, a tortura que ele infringia às crianças, é inimaginável. É um caso extremamente triste, extremamente doloroso, para nós que atuamos com investigação de análise de mentes criminosas, de comportamento criminoso. imaginar o que essas crianças passaram na mão do Chagas, de um matador de crianças como o Garavito, na Colômbia. Eu faço uma... Não sei a senhora, doutora Aline, mas eu vejo o Chagas agindo muito como o Garavito. A forma de agir, a área de mato, essa aproximação, esse processo decisório, a assinatura com a emasculação. O Garavito tinha algo assim também. O Garavito matou mais de 100 crianças na Colômbia. e são casos muito tristes, mas como a doutora Aline falou, nós temos a obrigação em resposta a essas crianças e por elas entender da melhor maneira esses casos para evitar que outros aconteçam. O Garavito matou mais de 100 crianças na colômbia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL